Olá, boa tarde a todos, aqui é o Padre Marcelo, venho mostrar para vocês uma planta chamada mirra, já fiz um vídeo falando sobre ela, aqui estou complementando um pouco nessa tarde maravilhosa aqui no domingo, mostrando a quantidade de abelha em cima dela, é uma planta africana, aqui ela se adapta bem na região do sul, no sul do Brasil está uma tarde, está bem fria, então é uma planta nesse tempo de inverno, ela floresce, floresce nesse tempo de inverno, na verdade tem duas floradas, no outono e no inverno, é uma planta perene, também é uma planta de, onde vocês podem ver aqui, que chega de 3 a 5 metros, 3 a 5 metros de altura, como é uma planta africana, que vem da África, ela é muito cobiçada pelos elefantes, não sei se vocês sabem, mas ela é uma planta muito afrodisíaca e melífera, tá, e melífera, como vocês podem ver aí, então, até mostra para os apicultores a importância, não sei se vocês chegam a escutar, mas quando eu estou aqui embaixo da árvore, a gente escuta o zumbido das abelhas, tá, vocês conseguem escutar, bom, tá aí, vamos ver se tomara que apareça no vídeo, que dê para escutar no vídeo, então, é isso daí, ela é fácil de ser, fazer mudas, é, você arranca os galhos, arranca os galhos, coloca na água e dali duas semanas, você pode já colocar na terra, já se pode plantar, ela não suporta a geada, então, tem que ser plantada no lugar, que esteja protegido contra a geada também, tá bom, então, olha aí, só depois vocês verem como é que ela é, é, então, seria mais ou menos o vídeo, eu só vim mostrar essa, essa planta mesmo, é um vídeo rápido, para mostrar para vocês, o quanto ela vem se desenvolvendo, já mostrei o vídeo, já tem um vídeo já gravado, esse é o segundo vídeo, e cada vez mais ela vai abrindo aí, essa florada branca maravilhosa, muito abençoada, que tem aqui as abelhas ápias, abelha limão, às vezes tem a mandaçaia, aqui também nessa, nessa, nessa árvore, tá bom? Deus abençoe, Deus vos ilumine, vou ver se pego o som de novo aqui, vamos ver. Não sei se vai pegar, o som está muito baixinho aqui, mas, está aí, queria mostrar para vocês, o quanto, o quanto essa árvore, ela, ela é benéfica para as abelhas ápias, tá bom? Abração a todos, Deus abençoe, curta esse vídeo, e, e, que tenha uma semana muito maravilhosa na sua vida, nessa próxima semana aí, abração e Deus abençoe.